E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô muito animado, são 11 horas e 16 minutos, a gente vai acelerar pra ter um excelente resultado trabalhando nos aplicativos. A aplicativo da 99 está direcionado pra Osasco, a aplicativo da Uber também está direcionado lá pra Osasco. Domingo é um dia muito bom pra pegar corridas lá na região de Osasco. Eu tenho muita sorte quando eu vou pra Osasco no dia de domingo, beleza? E aí tiozinho, sai da rua, cuidado, é domingo. Aperta o play Luqueco, vambora. Vamos zerar aqui o computador de bordo. Já abasteci o carro, abasteci no etanóis. Estou pagando 3,49, aumentou muito o preço do etanol lá no posto, hein? Tocando uma corrida pela 99, deixa eu ver a área de risco. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá pagando mal demais, o i60km tá pagando 33 reais a hora. Eu não vou fazer essa corrida não, pessoal. Não vou fazer, beleza? Esse aplicativo que mostrou o pull-up subindo aqui, o aplicativo Rota, está na descrição do vídeo. Se você tem dúvidas desse carro aqui que eu dirijo, esse carro aqui é um HB20S 2024. Vamos aguardar, toca a primeira viagem que fé em Deus vai vir aquela paulada pra gente iniciar daquele jeito. E se você ainda não me conhece e tá chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo ao canal do Luqueco. Meu nome é Lucas, sou motorista em São Paulo há 4 anos e eu criei esse canal pra compartilhar minha rotina, dar dicas, estratégias, tudo que funciona pra você poder melhorar o seu faturamento nos aplicativos. Então, se é de interesse seu, ganha mais nos aplicativos, vê tudo sobre carros de aplicativo. Fica comigo aí no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo. Me ajuda bastante, me motiva bastante o seu like, beleza? E tocou a primeira viagem pra Osasco! Aperta o play, Luqueco! Vambora! Eu surto demais porque Deus é maravilhoso, meu amigo! Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar pra vocês. Comemorei na corrida que eu fiz aqui pra Osasco, tem pessoas que vão achar estranho. Pô, Luqueco, você comemorou uma corrida que tá pagando 1 em 34 km? Por favor, presta atenção no que eu vou falar. O importante é, no final do dia, o seu ganho por km tá lá em cima. Como que você vai fazer pra deixar o seu ganho por km mais interessante? Aproveite as oportunidades que você tem durante o dia de pegar corridas assim, ó. Corridas assim, ó! 72 reais pro aeroporto de Guarulhos, meu amigo! 1 em 44 km! Aperta o play, Luqueco! Deus abençoou de novo, meu amigo! Corrida tá pagando bem na hora, não tá pagando bem no km. Só que daqui a pouco a gente pega as corridas curtas e as corridas médias e a gente coloca o nosso ganho por km mais acima, gente! E aproveite também as promoções que vocês têm nos seus aplicativos e trabalhe com todos os aplicativos possíveis! Vamos lá! Pegar essa corrida pro aeroporto de Guarulhos, meu amigo! Domingão! Eu gosto de trabalhar no domingo, pessoal! Eu sei, às vezes você aí prefere ficar em casa assistindo o Domingão do Faustão, Luciano, Occhi. Eu não critico ninguém, mas domingo é um dia muito bom pra ganhar dinheiro, sabe? Toca bastante viagem boa e também tem menos trânsito, né? Então a gente gasta menos com combustível, se estressa menos, só que a gente tem que lidar com os domingueiros também. Então não é mil maravilhas não, mas fé em Deus, muita calma, muita paciência e a gente vai conseguir ter um resultado bom no dia de hoje, hein? Fica aí até o final! Bom dia, porque eu ainda não sei... Tem que ir no covo, tá? Ele vai. Só pegar aqui. Ele vai e se mexe. Tem mais alguém? Não. Posso fechar o porta-malas lá? Pode, pode. Vamos lá! Uma hora e 41 minutos. Finalizei a corrida da passageira aqui no aeroporto de Guarulhos. Anota aí! Toda vez que você pega uma corrida pro aeroporto, você tem prioridade de 10 minutos à frente da fila. Caso não toque a corrida em 10 minutos, você tem que ir pra fila, aguardar viagens ou sair da região do aeroporto de Guarulhos. Ó, tá mandando eu ir pra área de espera, mas não precisa, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar ali no Terminal 2, onde tem bastante pessoas, né, aguardando o carro de aplicativo. O Terminal 2 é o mais cheio aqui no aeroporto de Guarulhos, tá bom? E aí, na sua cidade, como que funciona? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu só tô com o Comfort ativado. Eu desabilitei o X, tá? Tentar pegar uma corrida boa aqui no Comfort. Eu passei ali na frente da fila e olha só, entrou na fila. Estranho, né? Esquisito. Nunca tinha acontecido isso não, primeira vez. Tem bastante carro de aplicativo aqui, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer, gente? Não vou ficar vacilando, tá? Vamos pegar uma corrida no X mesmo, saindo daqui, não tem problema. Deixa eu ver se o dinheiro tá ativado. No X toca, tá bom? No Comfort é um pouquinho mais difícil, tá vendo? Tocou, barulhos, não. Tem que vir uma corrida lá pro centro expandido. Olha aí, ó. Posso perder meu lugar na fila, ó. Tá vendo? Essa mensagem que apareceu, ó. Aqui melhorou. Vai levar lá pro centro expandido. Aperta o pé, Luqueco! Vamos embora! Pegar o passageiro. O que eu ia falar pra vocês? Aquela mensagem ali, o aplicativo me enviou que eu ia perder o meu lugar na fila ou a minha prioridade, porque eu já tinha recusado três viagens, tá bom? E aí se eu recusasse mais uma, eu ia perder o meu lugar na fila. Fica à vontade, tá? Obrigada. Só confirmando, nós vamos lá na Vila Mariana, né? Isso. Perfeito. Tem algum caminho de preferência até lá? Não, vai com você mesmo. Tá, combinado. Previsão de chegada em 39 minutinhos, tá? Pessoal, vamos configurar o Rota aqui junto comigo, ó. Configurar valores, opção número 4. Ganho mínimo por viagem, vou colocar zero, tá bom? Porque eu vou fazer o Multiplica da 99, ou melhor, tentar fazer o Multiplica, tá? Estocar corridas boas. Ó. Corrida boa. Eu vou fazer essa viagem, tá vendo? Corridas que pagam abaixo de R$10,00, eu vou aceitar também. Ah, o que que é isso? Eu vou nadar Uber. Arujá. De lá a gente volta. Direcionado, galera. Vamos embora! A gente vai lá em Arujá. Isso. Fazer você viajar um pouquinho. Xiii, longe, hein? Vamos lá. 46 minutinhos a previsão até lá, tá? Deixei a passageira e eu vou fazer um pit stop enquanto não toca viagens. Ó, direcionado lá pra Osasco e eu vou vir aqui, ó. No Burger King. Ah, não. Essa não. Tem que vir a verdadeira. Verdadeira. 4 horas e 45 minutos. Rodei ali, ó. 192.6 quilômetros. 5 horas com o carro ligado. Essa daqui não é a verdadeira também, não. Vamos aguardar. Olha aí o que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Olha aí o que eu tô falando pra vocês. Deixa eu só confirmar esse endereço aqui pra saber se é seguro. Vamos ver onde que é isso daqui, gente. Vamos ver no detalhe. Bom, me parece ser tranquilo. O que que vocês acham aí? Vocês iriam nessa viagem? Deixa aí nos comentários. Esse aplicativo que eu mostrei aqui é o aplicativo Rota, ó. Todas as informações. Clique em ver no Maps. Aparece o endereço do passageiro. Se torna mais seguro o seu trabalho. É, pessoal. Não é tão interessante o endereço de embarque, hein? Tá um pouquinho estranho isso aqui, hein? Fala aí. Não tá? Tá falando que é ali dentro, ó. Daquele portão. E aí? O que que vocês acham disso aqui, hein? Pular fora, né? Vamos vazar? Vamos vazar. Vamos vazar. Tá falando que é aqui, ó. Esquisito, né? Vamos ver qual que é aqui, ó. Vamos ver qual que é. Entrar nessa estradinha de terra aqui. Vamos ver. Olha lá, ó. Vamos ver qual que é. Ah, tranquilo. Já vi ali, ó. Pessoalzinho saindo de casa. Ah, outra paulada. Vamos lá. Cartu play, Luqueque. Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Alpavile. Vamos lá pra Alphaville, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Consultar no Maps. Olha aí, ó. Bacana, hein? Vamos lá. Vamos lá. R$44,00 pra 43 minutos. Não tem como recusar, né? Pena que a quilometragem tá ruim. Pena. Ô, louco. Presidente Altino. No comfort. Aperta o pé, Luqueque. Vamos lá. São 7 horas e 56 minutos. Quero mostrar aqui pra vocês o resultado por enquanto. R$445,00 sete viagens. Oi, Lucas. Tudo bom? Beleza? Fica à vontade, tá? Obrigada por esperar. Imagina. É a Patrícia, né? Tudo bom, Patrícia? Bem, e você? Tudo bem. Fica à vontade. Obrigada. A gente vai lá no Presidente Altino, né? Isso, eu faço. Isso. Ai, Glória a Paulina. Essa tá boa, hein? Vamos nessa. Mal deixei a passageira, já aceitei uma viagem, pessoal. Corrida lá pro Belém. Corrida tá pagando bem, viu? Corrida tá pagando R$36,29,00 pra fazer em 32 minutos no total. Eu aceitei essa corrida há sete minutos atrás, enquanto eu tava trazendo a outra passageira. E a última passageira, eu vou falar pra vocês, viu? Pensando uma passageira folgada. Me deixou esperando na porta do prédio um tempão lá, gente. Um tempão, um tempão. E aí, chegou agora na hora de pagar. Ai, moça, eu vou ficar te devendo R$2,00. Aí, eu olhei e falei, ah, eu não vou me estressar por causa de R$2,00, né? Pô, o correto seria ter cobrado ela dos R$2,00. Mas, eu já tinha essa outra corrida aqui no gatilho, então, eu não quis esticar assunto. Bora. Qual é a sua passageira tá aqui no MEC ou ela tá no posto? Eu vou parar no posto, pelo sim, pelo não. Bom, boa noite, Stephanie. Stephanie, né? Isso. Fica à vontade, tá? Deu pra ver aí? Vamos lá no Tirateima, hein? Rua Invasão dos Holandeses, Vila Medeiros. Corrida tá pagando R$40,00, pessoal. Corrida ótima. Essa daí vai ser a saída. Cheguei em casa, galera. Antes de mostrar aqui pra vocês as informações do computador de bordo do carro, quero dizer que na descrição desse vídeo tem o link pra você fazer uma cotação gratuita da melhor proteção veicular pro motorista profissional. Proteção Tag Pro é a única que te oferece proteção salário de até R$2.400,00. Além de proteger o seu carro, protege a sua renda. Então não perde tempo, faça uma cotação gratuita, se permita, compare com a sua proteção atual, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer negócio. E aproveita também, na descrição desse vídeo tem um cupom de 10% de desconto na adesão. Eu rodei 367,7 km, foram 11 horas e 6 minutos de trabalho, média de consumo de 11,6 km por litro. Pela R$99,00 eu fiz R$19,18, foram duas viagens. E pela Uber eu fiz R$623,08, foram 12 viagens. No total, eu já somei aqui ó, R$642,26 foi o ganho do dia de hoje. A quilometragem dividido pela média de consumo me dá a quantidade de litros. Vezes R$3,49, que é o que eu estou pagando, aumentou o litro do etanóis. R$110,00 foi o gasto de combustível no dia de hoje. Eu vou deixar todas as informações passando aí na tela pra vocês, ganho por KM, ganho por hora, lucro por KM, tudo pessoal pra vocês, tá? E uma coisa interessante que eu fiz aqui, queria mostrar pra vocês, eu atualizei no aplicativo meu KM as informações, ó. R$3,49 é o que eu estou pagando no litro do etanol, e eu coloquei a média de consumo de hoje, que foi de 11,6, tá? Aqui estava 10, então hoje, o meu ganho por KM tinha que ser de R$1,99. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que antes era de R$2,02. Agora deu uma diminuída aí, porque a média de consumo foi bem bacana no dia de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, se você não é inscrito, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificação, não esquece de deixar o like nesse vídeo e compartilhar com seu amigo que é motorista de aplicativo. Agora eu vou descansar, desejo a todos vocês uma excelente semana, que papai do céu te livre e te guarde de todo mal. Tamo junto galera e até o próximo vídeo. Tchau!